Saudações, meus amados, nós somos os arcanjos Zad Kiel e Lady Amitista e os cumprimentamos com amor. Hoje gostaríamos de examinar as qualidades acolhedoras do amor. O amor é um conceito muito discutido, às vezes se pensa em termos românticos e em outras, o conceito ultrapassa o estado emocional. Gostaríamos que vocês considerassem o amor em um estado expandido e pensassem nele como uma vibração. O amor como vibração abrange um amplo âmbito de qualidades espirituais. Há uma sensação calorosa que vocês acessam no centro do seu coração, quando pensam em alguém por quem vocês tenham sentimentos especiais. Pode ser um parceiro ou membro da família, um amigo, ou alguém que lhes tenha feito alguma gentileza. Também pode se estender aos animais de estimação e ao reino animal. Vocês podem sentir amor quando estão na natureza e admiram as belas plantas, as rochas, os oceanos e os rios. Os diversos reinos dos humanos, animais, vegetais e minerais inspiram grande reverência quando vocês os consideram com gratidão. Isso conduz ao sentimento do amor como uma vibração. Enquanto experimentam a beleza da natureza, vocês podem sentir a unicidade com tudo que é isso pode levá-los a considerar as outras qualidades do amor como uma vibração, muitas vezes expresso de diversas maneiras. Quando pensar nos modos de expressá-lo, vocês podem desejar considerar dar-se amor e aos outros. Quando vocês são gentis e cuidadosos consigo mesmos em primeiro lugar, isso lhes permite ter um campo energético límpido. Em seguida, vocês podem transmitir uma vibração suave e amorosa para os demais. Cada expressão de amor pelos outros começa internamente e depois flui para o exterior. A cada qualidade de amor, peçam ao seu eu superior para banhar todo o seu campo energético com esse aspecto. Sintam-nos saturar e preencher cada parte do seu ser até que experimentem a qualidade acolhedora que esse aspecto incorpora. Depois, vocês estão prontos para compartilhá-lo com os demais. Podem expressar o amor como um ato de bondade em relação ao outro. Podem sorrir para alguém ou segurar a porta para eles. Podem deixá-los passar à frente quando sair do supermercado. Quando praticam um ato de bondade, é provável que sintam o calor do amor em seu centro cardíaco, visto que se conectam à unicidade de toda a criação. Mesmo o menor ato de gentileza permite que essa conexão ocorra. Outra maneira que vocês podem expressar o amor é aceitando cada pessoa como um indivíduo. Vocês estão cientes de que cada pessoa vem para realizar uma missão especial e que nem todos vão gostar ou apreciar o que vocês fazem. Ser gentis consigo mesmos enquanto vocês realizam sua missão é nutrir-se com as qualidades do amor. Aceitar outra pessoa e a sua missão não quer dizer que vocês tenham que concordar com o que ela faz. Significa simplesmente que vocês reconhecem que cada um tem uma santélia divina e uma missão única, assim como vocês. Isso lhes permite sentir o amor quando compreendem que cada um surgiu do grande Criador e que vocês compartilham uma conexão divina. O perdão também é um aspecto do amor. Pode haver ocasiões em sua vida em que vocês gostariam de não ter dito ou feito algo. Perdoar-se é um ato de amor. Quando vocês consideram a situação e percebem a lição que ela contém, vocês podem se perdoar e saber que tomarão um caminho diferente da próxima vez. Quando fazem uma abordagem dessa forma, o seu campo energético se torna purificado e isso é um ato de amor. Esse mesmo princípio se aplica ao perdão aos demais. Quando vocês os perdoam, estão aplicando uma qualidade do amor que purifica o seu campo energético e permite que vocês avancem. Também mantém a porta aberta para futuras interações com a pessoa a quem vocês perdoaram. À medida que continuam a considerar as muitas maneiras pelas quais podem expressar as qualidades do amor, vocês podem perceber que, em sua forma expandida, o amor ajuda a reforçar a unicidade de toda a humanidade e da criação. Perceber essa unicidade é uma das maiores qualidades do amor. Isso os ajuda a transcender as situações tridimensionais e observá-la sob uma perspectiva mais elevada. Quando fazem isso, o seu amor acolhedor repercute em toda a humanidade e através das multidimensões. Vocês são seres energéticos que expressam as qualidades acolhedoras do amor. Amados, estamos felizes por vocês expressarem as qualidades acolhedoras do amor para toda a criação. Vocês são uma grande luz através das multidimensões. Saibam que vocês são muito amados. Nós somos Arcanjos Adquiel e Leida Ametista, e os envolvemos em amor. E assim é. Obrigada.